�SG E aí e aí e aí eu tô de volta com 0 0 7 contra goldeneye fase archives né arquivos militares né e Só 4 objetivos dessa vez né então vamos a eles né escapar da sala de interrogatório encontrar a natalhah recuperar a caixa preta do helicóptero e escaparam com natalhah de novo né de novo mas bom a gente também foi capturado de novo Então vamos fugir de novo, então vamos começar a fase aí, tá começando mais uma fase pra gente passar, tá aí, cenário novo né, fase nova, fase inédita né, agora vai ser tudo diferente né, não vai ter mais nenhuma mesmice de fase, nenhum repeteco de fase, estamos aí né, no interrogatório com os guardas, mas antes vamos olhar as horas aqui, mentira, não vamos olhar as horas, nós vamos apenas ativar o relógio magnético né, e sempre esquecem disso. Enquanto eles esquecerem disso, eles nunca vão vencer, mas vamos ficar de boa aqui pro interrogatório, então Dibs Bond, o que você sabe sobre o roubo do Goldeneye, Oromov vovou, ele é um traidor. Isso não faz sentido Sr. Bond, o General Oromov é o herói da União Soviética, talvez ele tenha sido uma vez, mas ele traiu você agora. Tudo mentira Sr. Bond, você não é nada a não ser um terrorista, você será executado junto com aquela garota tola. Nathalia não tem nada a ver com isso, ela não sabe do que aconteceu em Severnaya. Sério? Então a gente vai ter que perguntar isso a ela. Opa, tá vendo um guarda aí hein. Novas horas do General Oromov, mata o espio agora. Nada disso. Dá aqui, dá a minha chave. Vambora, abre. Ai, fica aqui atrás da porta. Ai, ai, ai. Esses guardinhas pretos são mais rápidos. Ai, sai daqui caralho. Vou pegar aqui o colete. Agora vamos meter o pé aqui. Carregar a arma. Uh! Obrimos o primeiro objetivo. Se fugirmos da sala de interrogatório, pra onde eu vou agora? Essa fase é meio confusa. Vai, 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 vai. Destrói. Rápido, rápido. Ai! Ai, os soldados vieram pra cá. Eles chegaram todos aqui. Juntos. Os pretinhos são fodinhos de derrotar. Vamos aqui, entrar aqui. Vou fechar a porta aqui rapidinho. Falou! Ai! Tomei um tempo. Fecha? Caralho. Bora. Ah! Uh! 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 Meu Deus, tô entre a cruz e a espada agora. Meu Deus. Olha o cara aqui. Matamos, né? Matamos. Ih, os caras acharam a passagem secreta. Matei. Opa. Oi! Que bom? É. De boa. Tentar fazer menos barulho possível. Pra gente fazer esses soldados pararem de aparecer. Porque, porra, tá foda. Tá foda o negócio aqui, hein? Oi! Only hit KO. Opa, esse não é Pokémon assim. Uh! Sai! Meu Deus, fui surpreendido aqui. Será que tem mais alguém aqui? Tem, tem sim. Caramba. Tô até trocado de arma aqui. Sai! Sai! Sai daqui! Dá sua munição. Ai, meu Deus. Meu Deus. Parem de surgir, caras. Acabou, né? Só as portas fechando. Acabou, né? Porra, até que enfim. Bora. Eu sei que tem mais, mas... Aqui, acho que acabou. Tô vendo mais ninguém. Vamos abrir aqui o passado secreto. Gente, entrou. Eu sei que tinha colete aqui, mas acho que só tem na versão... Ah, gente. Não, não é mais fácil, né? Pra variar, né? Eles tão omitindo os coletes aqui. Aqui eu já vim. Foi por onde eu escapei. Vamos vir pra cá. Aqui é a segunda parte. É a segunda sessão da fase. Aqui é pra... Sai! Sai daqui! Sou malfeitor! Aliás, você acha que eu sou malfeitor, mas eu não sou malfeitor. Eu sou bem feitor. Vocês é que são os malfeitores. Estão traindo o movimento. Ok. Então, vamos dar um fora daqui. Aliás, a gente tem que achar a Natália, né? E também a caixa preta do helicóptero. O que é? Ui! Ai, é melhor ir embora. Ah, ele me viu. Puta merda. Ai, ai, ele vai chamar mais amigos pra vir atrás de mim. Mas eu vou dar um fora antes. É, ele foi embora. Galera, acho que nem me alcançou, né? Será? Não tem de ir embora. Eu vou fechar a porta aqui. A porta se fechou sozinha. Opa! Oi! Ai, meu Deus. Ele me achou aqui, né? Peraí. Tinha um soldado ali em cima? Não sei. Ah, a gente tem que achar também a caixa preta do helicóptero, como eu falei, né? Mas tá com o Ministro Michigan, que parece o Sash Tankian do Sister of Dawn. E a gente tem que trocar um lero com ele. Ok. Acho que é pra cá que a gente tem que vir na porta pequenininha. E a gente vem pra cá, né? Acho que é pra cá. Tá ele aí. Ministro Michigan, parece que você estava correto, Sr. Bound. General Ormove é o nosso traidor. Até mesmo amigos confiáveis são capazes de trair. Uma lição que custa caro. Você precisa da caixa preta que foi roubada do helicóptero? Do helicóptero roubado, quer dizer? Sim, isso prova que Yanus está envolvido no incidente de Severnaya. Está no cofre. Valeu! E aí? Eu tenho que informar a Politburo sobre a enganação de Ormove. Adeus, Sr. Bound. Adeus, amigo. Valeu pela caixa preta. Eu não precisava ficar trocando lero com esse cara pra pegar a caixa. Mas eu queria mostrar o diálogo pra vocês. Vai, vai. Vai pra lá. Vai pela sobra que eu vou achar a Natália agora e meter o pé aqui. Agora é só fazer isso. Não deixar ela morrer, óbvio, né? Acho que ela está no andar de cima, né? Se eu não me engano. Então a gente vai pro andar de cima aqui rapidinho. Tem esse cara aqui, não? Opa, eu vi portas se abrindo. Bom. Vamos subir aqui. Encontrar logo a Natália. Não complicar mais as coisas. Não está vindo mais ninguém, infelizmente. Opa. Oi. Corre. Antes que apareça mais gente. Opa. Opa. Oi, meu Deus. Ah, meu Deus. De novo, não. Chega, né? Chega, né? Meu Deus do céu. Vou ter que descer. Ai, caralho. Foda, viu? É foda, é foda. Vamos lá. Mandando aí. Ah, meu Deus do soldado. Saindo aqui, malfeitores. Eu já falei. Ouro morre o traidor. Não sou eu. Me deixa em paz. Aqui. Aqui está a Natália. Vem, Natália. Vem de mim. Vem de mim. Vem de mim. Vem comigo. Agora a gente vai meter o cara aqui. Vamos embora dessa fase. Fazer chata. Não, sai daqui, Natália. Sai daqui. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Eu vou morrer antes dela. Bora, 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 bora. Pera aí. Explodi uma granada. Natália, ela está viva. Vamos, vamos, vamos embora, Natália. Vamos embora. Bora, 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 bora. Uh. Conseguimos. Conseguimos fugir. Caramba, essa foi por um tri. Olha a pose de heróis. Caramba, essa foi... Uau. Foi por um tri. Por um tri. Foi por pouco. Conseguimos vencer mais uma missão aí. E até o próximo vídeo, meus amigos. Falou, valeu e tchau. 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 Tchau.